Música A Comissão de Constituição e Justiça discutiu nesta quarta-feira a elaboração de regras para a criação de frentes parlamentares na Alerje. Antes da análise dos 71 projetos que estavam na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados discutiram a apresentação de um projeto de resolução que garanta que as frentes parlamentares não batam de frente com a competência das comissões permanentes da Casa. Os critérios que estabelecem a criação de frentes, eles estão delimitados numa resolução de 2011, ao meu ver defasada, haja vista a quantidade e o tempo que percorreu até hoje. Os requisitos para essa frente é a assinatura de três deputados, pelo menos, com representação de dois partidos distintos. No entanto, o que a gente está percebendo hoje nessa legislatura é uma avalanche de frentes parlamentares. Foram protocoladas mais de 100 frentes parlamentares, assuntos diversos. Alguns deputados estão tendo o comportamento de instalar as frentes, mesmo antes das publicações e do deferimento da frente pela mesa diretora, o que é um abuso de autoridade por parte desses deputados, e uma crítica. Essas frentes, muitas vezes, conflitam com a competência das comissões temáticas. Hoje, havia sobre a mesa, no início dos trabalhos da CCJ, um requerimento de dois presidentes de comissão. Comissão de Meio Ambiente, permanente, e a Comissão de Educação, justamente por criações de frentes parlamentares que adentram aos temas dessas comissões. A discussão foi salutar aqui hoje e nós chegamos a uma definição que a CCJ vai apresentar um projeto de resolução em nome da CCJ, que é a comissão que deve zelar pelo regimento da Casa, haja vista a importância da Comissão de Constituição e Justiça. Já o deputado Luiz Cláudio Ribeiro quer alterar a lei que determina que as entidades oficiais de turismo do Estado promovam cursos de aprimoramento para os guias turísticos. O parlamentar pretende incluir no texto cursos de capacitação no atendimento às pessoas com transtorno de espectro autista. O relator, deputado Fred Pacheco, deu o parecer favorável ao projeto. É extremamente meritório o projeto do deputado Luiz, eu acho que nós estamos no mês da conscientização do autismo, eu sou presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, então eu acho que a gente precisa dar luz a todas essas questões. A pessoa com autismo hoje sofre uma invisibilidade e cada vez mais, tendo leis que dão segurança e dão protagonismo às pessoas com autismo, a gente vai ter uma sociedade cada vez mais atual, digna e plena para essas pessoas que precisam viver para ser felizes. Na reunião desta quarta, houve três pedidos de vista conjunta sobre o projeto de lei que proíbe o ensino de qualquer temática relacionada à ideologia de gênero na rede estadual do Rio. O assunto já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Tivemos um rico debate aqui na Comissão de Constituição e Justiça hoje pela manhã, um PL que debatia algo que já está pacificado nos tribunais, várias ADPFs que foram votados no âmbito do Supremo Tribunal Federal que davam como inconstitucional a proibição de fazer debate sobre gênero no âmbito das unidades escolares de ensino médio. Além disso, nós temos o Plano Nacional de Educação. Então, a gente não pode permitir que algo que não esteja previsto ou em consonância no Plano Nacional de Educação possa ser aprovado aqui em âmbito estadual. Já a matéria da deputada Zeidã, que obriga o Estado a criar o Sistema de Informação Geográfica com informações sobre confrontos armados em áreas próximas às creches e instituições do ensino médio e fundamental no Estado do Rio, foi aprovada com emendas. O relator foi o deputado Rodrigo Amorim. É no sentido de transformar esse projeto em autorizativo. Existe uma discussão acontecendo nesse exato momento na CCJ sobre o limite de capacidade de legislar do deputado. É lícito que o deputado crie obrigações ao Poder Executivo, mas essas obrigações elas precisam ter de forma clara e compreendida no texto da lei primeiro o apontamento da fonte de despesa e depois que a gente também não pode adentrar no mérito de discricionalidade do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Então, respeitando o desejo da deputada, que é legítimo, mas nós fizemos adequações através de emendas que viraram um substitutivo do texto original, aprovado por unanimidade aqui na CCJ, que transforma o projeto original em autorizativo.